E agora nós vamos falar de câmbio CVT, como funciona, quais as diferenças. Você confere agora essa reportagem da Nissan pra você. Os modelos Marte Versa e Kicks com motor 1.6 e o Sentra com motor 2.0 saem de fábrica com o câmbio automático X-Tronic CVT. E aí, prontos para descobrir por que essa tecnologia é tão inovadora? Só pra você ter uma ideia, um câmbio automático convencional funciona a partir de engrenagens. Já o X-Tronic CVT tem apenas uma correia e duas polias que mudam de diâmetro dependendo da situação. Por exemplo, quando você está indo devagar, não precisa de tanta força, certo? É aí que o raio da polia principal diminui e o raio da secundária aumenta. Mas se você acelerar, os raios se invertem. Dá até pra dizer que o X-Tronic CVT tem marchas infinitas. Em outros câmbios automáticos, quem se encarrega de trocar as marchas são engrenagens complexas. Mas isso nem sempre na melhor rotação, o que pode aumentar o consumo de combustível. E para tornar ainda mais confortável a experiência de dirigir o Nissan com o X-Tronic CVT, o câmbio foi integrado a um sistema, capaz de gerar acelerações mais lineares e sem trancos. Estou falando do Active Sleep Control. Já a excepcional faixa de rotação e a melhoria na distribuição de torque, ficam por conta da leveza do X-Tronic CVT. O resultado dessa soma é um ótimo desempenho e um baixo consumo de combustível. Viu? Não é à toa que as versões com o X-Tronic CVT atingiram os mesmos níveis de consumo das versões manuais. Ah, inclusive o March foi considerado um dos mais econômicos da categoria, quando comparado aos principais competidores automáticos. A performance do X-Tronic CVT também merece destaque. Graças ao modo esporte, o motorista recebe respostas mais rápidas nas acelerações. Para acionar a função, basta pressionar o botão ao lado da alavanca. Além de aumentar a rotação, a função esporte também proporciona mais segurança, em frenagens sobre curvas com velocidade e ultrapassagens em estradas. Para estacionar com segurança em uma ladeira, primeiro você deve acionar o pedal do freio e o freio de estacionamento. Depois, já pode colocar a alavanca na posição parque. Bom, acho que já deu para notar as diferenças de um X-Tronic CVT para as outras transmissões automáticas, né? É mais que automático, é X-Tronic CVT.